Música Vai sair esse e vai entrar Esse vento sol petite Aquele lá é muito melhor do que esse Mas a ordem dada é a ordem cumprida Não vá embora sem inscrever-se E ativar o sininho Aqui eu vou aproveitar essa lâmpada Mas aquele ele pega duas lâmpadas Olha que esse capacitor antigo Isso não estraga nunca a cara Aqui eu tenho neutro na cor azul Alguém já trocou a fiação nesse apartamento Retorno com o amarelo E os dois filhos do motor Esse suporte aqui está ruim Ele não pode ter esse jogo não É só esse do ventilador Isso aqui não pode não Eu vou Acho que aqui eu vou ter que botar a minha travessa de luz Vamos ver Ventilador rosa Já vi que aqui é quarto de menina Ó Uma dica legal hein Pega a haste e já passa a canota Inferior e superior Para não esquecer hein Não vai dar ruim Já confere logo a tensão 127 Está de acordo aqui com a rede Beleza Ventisol 130 watts 50, 60 hertz Já faz isso antes de montar Isso já vai dar ruim Vai ter que desmontar tudo Esses controles de parede né Da ventisol e outros de motor pequeno Eles vem com um capacitor de três fios Porém é um e meio mais dois e meio Que dá no máximo quatro microfares Se você trocar esse aqui por um de quatro Mais seis Vai dar ruim Vai queimar o motor Bora A chave que serviu para soltar os parafusos Daquele antigo ventilador Foi a número 11 11 milímetros Então eu vou botar essa na reserva E vou comprar a 11 com catraca E vou ver se eu consigo assim Com catraca móvel Daqui a pouco eu vou lá na cidade Providenciar isso Um proactive Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Obrigado. Obrigado.